E aí, meus amores? Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale esquecer de deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela também, pra caso, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, acabei de acordar. O Ângelo tá aqui se escondendo. Dá oi, amor. Oi. Olha aqui, besta. Tá se escondendo de quê, ó? Olha aqui. Bom dia, bom dia, pessoal. Gente, acabamos de acordar, nem levantamos ainda. Estou morrendo de fome. Ontem o Ângelo ficou o dia inteiro na cama. Gente, sabe o que é o dia inteiro? O dia inteiro na cama. Ele não levantou, gente. Ele levantou só pra tomar banho e depois deitou. Nem almoçar ele quis almoçar. Ontem ele descansou. Olha que eu vou te contar, viu? Mais do que eu. Não tá doente. Doente. Ah, sim. E é isso, gente. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Vou lá preparar um cafezinho, que eu tô morrendo de fome. Tá bem sol lá fora. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá. Então é como que fala. Então bora lá. E aí, Dudu? Ó, Dudu, a gente falou que ia pra você contratar ele. Contratar ele nos Free Fire, né, amor? Ele, Flávio, quer ser contratado. É, mas quer ser contratado. Free Fire, Lili. Free Fire, Lili, tá mesmo? Gente, olha meu cabelo. Olha isso. Você tá gravando ainda, Desta? Olha isso. Nossa, que vergonha. Vou ter que lavar hoje. Amor, é a realidade, né? Nossa senhora, bota a real nisso. Tem que mostrar a realidade da pessoa. Não pode mostrar uma coisa que a gente não é. Então, meu cabelo tá assim, mas eu vou lavar ele hoje de novo. Vou passar um gelzinho pra ver se diminui. E é isso. Vamos tomar um cafezinho? Quer café? Quero. Quero, né? Levantar pra trazer na cama pra mim. Ninguém traz, né? Agora que... Quero, 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 quero. Agora eu quero café na cama que todo mundo quer, né? Muito legal isso. Armar, armado. Abri a janela pra entrar um ventinho, um solzinho. Choveu a noite inteira, gente, mas agora tá um solzinho bem gostoso. Vou pôr um pregador aqui, porque essa coxina vai ficar voando. Olha lá fora. Solzinho igual. Gente, aqui tá bem arrumadinho, só tem aquelas loucinhas ali, mas tá bem ajeitadinho aqui. Aqui também, ó. Quase não tem nada. Tem que guardar aqueles negócios ali. Cozinha tá bem limpinha hoje, ó. O armário, chão. Limpei tudo ontem, gente. Limpei tudo ontem. Preparar um cafezinho pra gente tomar. Que acabou. Vou fazer um café bem precinho pra gente. E aí Termino você vai ficar no fog. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou dar uma limpadinha aqui também e vou dar arrumada lá no quarto, que tá precisando arrumar lá, limpar a cama, limpar o chão. Então bora lá. Tchau. 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 da minha sogra, como vocês viram. E agora eu tô aqui, ó. Vou fazer aqui um pouquinho de arroz. Vou temperar o feijão. E tem uns filézinhos de frango já cortados ali. Depois eu vou só fritar. E é isso, gente. Gente, eu aprendi a fazer o arroz bem soltinho. Antes o meu arroz, gente, ele saía igual papa. Sem brincadeira. E aí eu fervi a água. Colocava água fervida e tudo. E meu arroz, ele ficava muito grudento e eu não conseguia fazer arroz solto. E aí o meu irmão sempre reclamava, né? Que eu fazia o arroz muito grudento. E aí ele me ensinou a fazer, né, gente? Imagina, meu irmão me ensinou a fazer arroz. Você acredita? Pois é. Aprendi com meu irmão. Só que agora eu faço e meu arroz sai bem soltinho. Eu faço assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui um pouquinho de óleo. Aí depois eu coloquei o arroz, a quantidade que eu quero. E aí eu deixo ele dourar um pouquinho. Aí o que que eu faço? Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Porque fica bom. Aí eu mexo até dourar. E aí, gente, depois que eu deixei um pouquinho aqui, ó, até ele começar a dourar alguns grãozinhos assim, o que que eu faço? Eu venho com a água. Água do filtro. Filtrada, mas só que natural da temperatura. E eu coloco. O segredo, gente, assim como ele me ensinou, o segredo pra deixar aqui soltinho é não cobrir muito de água. Antes eu colocava muita água, então ele ficava igual papa. Aí o que acontece? Ó, coloquei só um pouquinho de água e aí ele vai cozinhando e aí eu vou colocando água aos poucos. E o arroz, ele vai crescendo. Eu vou ir fazendo isso e vou mostrando pra vocês. Pra vocês verem a diferença, gente, porque creio eu que deve ter alguém aí que não tem essa dificuldade de fazer um arroz soltinho. Só que eu, gente, eu sempre tive dificuldade pra fazer um arroz soltinho. Mas, agora eu aprendi, né? E aí eu vou mostrando pra vocês conforme for cozinhando, tá? Vou atampar aqui. Gente, agora que o nosso arroz tá ali já cozinhando, vou colocar aqui os ovinhos e tô usando o meu ovinho também, né? Vocês viram aí no vídeo como ele é bem prático, então agora eu só uso ele pra não deixar o ovo cozinhando além do que precisa, né, gente? Então vou ligar. Agora, gente, nessa panela aqui eu vou refogar o feijão. Já coloquei aqui um pouco de óleo e agora eu vou usar pela primeira vez o temperinho que eu fiz. Não usei ainda, ó, como vocês estão vendo. E ele tá bem cremosinho, gente. Olha, tinha sobrado aqui em casa um potinho de maionese e aí eu ia lavar pra poder colocar, né? Só que aí meu irmão não sabia e ele jogou fora e aí tá nessa vasilha aqui. Mas ficou muito cremoso, gente. Olha! E agora vamos fazer o teste pra ver se ficou bom. Creio eu que sim, né? Vou refogar o feijão aqui e aí depois eu falo pra vocês, então, do gosto, do sabor, o que que eu achei, tá? Bom, gente, coloquei aqui a água e agora eu vou esperar cozinhar e meu arroz aqui ele já tá com aquele barulhinho de que tá secando. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco mais um pouco de água até cobrir ele só, não ponho mais e aí deixa ferver mais um pouco. O ovo começou a ferver agora mas ainda não está bom, ó, como vocês estão vendo bem rápido, tá? Tô pegando aqui um colherzinho de frango vou fritar ele assim na manteiga esse colher de frango já tá temperado aí eu frito assim, gente aí eu abaixo o fogo conforme ele vai secando eu vou colocando essa água um pouquinho de água pra cozinhar, sabe? Não coloco óleo nem nada pra cozinhar muito feio, é só porque o colher de frango é bem rapidinho, né? nosso ovo tá quase pronto, ó vou deixar ele duro então vou só esperar sair aquele restinho rosinha lá vou deixar ele totalmente branco pra poder tirar nosso arroz aqui ele tá secando de novo vou pôr mais um pouco de água umas 4, 5 vezes, tá? mas eu vou colocando sempre assim, ó até onde tá o arroz eu não coloco muito e aí ele vai crescendo, gente tá bem mais do que eu coloquei antes de arroz bom, gente ó, totalmente branco depois que ele ficou branco eu deixei só mais uns 2 minutinhos e aí ele já tá bom até porque, ó só pra vocês verem eu já ia se ligar mas o ovo já tá, ó rachando aqui então pra vocês verem como esse negócio realmente funciona, gente então vou deixar só esfriar pra depois descascar esse ovo nosso franguinho tá aqui frutando bom, amores o arroz já está pronto vou desligar aqui ó, coloquei água umas 3 vezes e ó como é que fica, gente olha isso aqui, ó só pra vocês e olha que eu acabei de desligar nem esfriou ainda e quando esfriar ele fica bem mais soltinho, gente é esse jeito que eu faço sem precisar ferver água também e ele fica, gente muito soltinho eu gostei muito de aprender depois de velha fazer arroz, gente ó, bem soltinho, gente ó, bem soltinho e aqui está nosso frango já está quase pronto frango fritinho que vai de frango, né nosso feijão também já está pronto desliguei e o nosso ovinho tá aqui, gente já descasquei, ó cozidinho rapidinho menos de 10 minutos já está pronto e esse é o nosso almocinho de domingo bem simplesinho como vocês viram não fiz nada demais, gente hoje é isso, gente como eu falei um almoço bem simplesinho comi besteira na rua então não vou nem almoçar agora vou deixar pra comer só mais tarde eu falei pra vocês que eu ia filmar eu arrumando a cama mas eu não filmei, né, gente porque agora está quase impossível eu arrumar a cama porque tem uma pessoa aqui, ó que fica aqui, ó aí a pessoa é difícil, gente é difícil porque eu brigo pra ele sair pra ele levantar e ele é uma preguiça em pessoa, né mas, enfim, né por isso que eu nem filmei pra vocês eu arrumando a cama vou encher essas garrafinhas pra eu embeber água gente, eu bebo tanta água tanta água que vocês não tem noção eu tô no quarto é assim, ó é duas, é três garrafas só na hora que eu tô ali devo tomar umas dez dessa por dia é bom, né, gente beber bastante água e no meu serviço também, gente a mesma coisa eu acho que eu devo beber uns três litros de água só no tempo que eu fico lá vou encher aqui já fiz o almocinho tá tudo pronto vou deitar lá um pouquinho e olha a chuva nossa, olha o céu como que tá tá chovendo já lavei aqui a varanda ó, tá bem limpinha chuvinha boa bom, amores deitei um pouquinho aqui pra descansar e aí eu vou me despedir de vocês por aqui porque eu não vou fazer nada demais agora vou ficar aqui só descansando um pouquinho tô tomando aqui um danone, ó um iogurte e hoje é domingo, gente hoje é dia de descanso hoje é dia de preguiça vou me despedindo de vocês por aqui espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã com a gente aproveitar um pouquinho do nosso almoço bem simplesinho como eu mostrei pra vocês mas esse foi o nosso dia espero que vocês tenham gostado não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga se inscrever no canal se você não for inscrito vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue me siga lá que eu sempre sou por lá um beijo enorme fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau